Eita, é o metralha dos baile, só mandelão. Vou de volta, 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 Sunfando nos Mandela, tacando com as mãos Vou de bocate, 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 bocato Colocar, 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 colocar Vou de bocate, bocate, botar, colocar, colocar, colocar Foi na brisa da maconha, que tudo começou Foi na brisa da maconha, que tudo começou Eu só queria um trago, e ele vim comer Eu só queria um trago, e ele vim comer Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar Vou te botar, te botar, te botar, te botar, te botar Vou te botar, te botar, te botar, te botar, te botar Nós tá tipo suifista, igual Gabriel Medina Surfando nos Mandela Surfando nos Mandela Olha só de cara, ele é no espaço Vou te botar, te botar, te botar, te botar, te botar Vou te botar, te botar, te botar Vou te botar, te botar, te botar Vou te botar, te botar, te botar Isso é o Alex BNH, barulhando caralho Esse é o Clima da Favela Obrigado.